Estamos aqui em Boituba, naquela lista do paraquetismo, eu sou o Rodrão, e agora a minha vítima, olha quem é aqui, cadê? 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 Não fuge não! Cadê? Conta pra gente, tá na drena já? Mão tá suando, tremedeira, estica a mão pra gente ver. Tá rolando uma tremidinha já, mais ou menos. Não fala não. É isso aí, é isso aí. Tem que ir embora então, hein? E aí, gente, dá uma olhadinha aqui, ó. É, são metades de caminhos. Não sei se tem, não, 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 não. Não entende, não, não entende. É, não, não, não. Metadinha só, sobre isso. Vamos lá. 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 Vamos lá.